Ohaio! Fala aí galera, beleza? Tudo na paz? Maiko Otaku aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vai ser um vídeo de Munchoku Tensei ele é um anime zekai que tem o clichê clássico dos zekais que o cara morreu atropelado no mundo normal e foi transportado pra um mundo de fantasia o diferencial de Munchoku logo de cara que você já vai ver é que ele aparece como uma criança que acabou de nascer velho, ele não perde as memórias dele, ele ainda sabe japonês as coisas tudo do mundo dele, no caso ele tinha acho que 40 e poucos anos quando ele morreu e ele volta com todas as memórias de 40 e poucos anos só que ele vai parar em outro mundo uma das coisas interessantes que mostra que não é coisinha boba as pessoas de lá basicamente falam uma língua diferente onde o primeiro objetivo dele basicamente tem que aprender a língua de lá mas ele consegue aprender com o tempo como ele é uma criança ainda ele tem tempo de sobra pra começar a aprender tudo e aí esse começo do anime é uma parte que eu adoro onde é basicamente um slice of life com ele aprendendo sobre magia sobre a vila que ele mora sobre o mundo que ele está vivendo e até da hora que ele começa a ter uma instrutora de magia que inclusive ela continua importante na história depois que ela vai embora não se preocupem quem gostou dela então uma hora a instrutora dele ensina tudo que ela podia ensinar pra ele e aí ela diz pra ele ir pra uma escola de magia num reino que aparentemente não é tão longe da vila onde ele mora aí ele vê que é caro e tudo e ele queria chamar a amiga que ele faz aí no vilarejo queria que os dois fossem que ele inclusive até ensina magia e tudo pra ela só que é caro e o pai fala que não pode pagar dos dois que é muito caro então o meu Deus é o nome protagonista como falei até agora decide arrumar um emprego aí ele pede pro pai dele e o pai dele arruma mas antes de continuar o vídeo cara eu queria te pedir pra deixar o seu like aqui no vídeo vai dar uma fortalecida imensa e aproveita também e se inscreve e ativa o sininho beleza pra você não perder os próximos vídeos do canal então o pai dele fala que não consegue arrumar um emprego pra ele naquele momento mas aí um dia aleatório chega uma carruagem na porta e simplesmente o pai dele desmaiou o Deus joga ele pra ele da carruagem e aí ele lê uma carta onde basicamente diz que ele arrumou um emprego que ele vai ser o tutor de uma menininha no castelo de um tio dele aparentemente então ele vai pra lá ensinar magia e ensinar ela a escrever matemática coisinha básica que a menina não sabe a menina só sabe ser chata e usar espada que ela é muito boa usando espada inclusive o Deus é um merda o Deus é um mago o Deus não combinam cara e aí vai sofrer um pouco mas vai conseguir virar a instrutor dela ensinar ela os negócio e tudo e vai até fazer ela gostar dele também e nisso aí também tem uma empregada deles que é a Ghislaine ela é brava muito forte e ele ensina ela também ela faz a magia e escrever em troca ela ensina o Deus junto com a menininha mas aí um dia eles estão andando lá num campo estão treinando e tudo de repente acontece uma catástrofe mágica o que faz ele ser teleportado cara no outro lado do mundo na área dos demônios onde ele encontra com um cara que é um superd uma raça que todo mundo teme mas eles são obrigados a aceitar a ajuda porque eles estão no meio do nada e são duas crianças no meio do nada e aí com a ajuda dele eles vão até uma cidade e lá acontece uma paradinha lá que basicamente eles precisam de dinheiro pois eles perderam tudo estão no meio do nada com nada e no ultimo ep a gente consegue ver que não vai ser só bobeirinha e slice of life for anime já tem uma cena de ação e tem uma morte causada por conta de imprudências por Deus e depois disso vai ter mais ação mais coisas só que essa foi a primeira parte a segunda parte está saindo agora na temporada de outubro então vai lá assistir cara tem dublado a primeira parte também a segunda vai sair dublada também aí se quiser ver dublado pode ver eu curti a dublagem e é isso deixa o seu like se inscreve sininho e tchau